Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Hearthstone Heroes of Warcraft. Hoje vamos fazer a aventura do trono de gelo. Vamos lá, escolher coroa de gelo. Já abriu a primeira ala e o prólogo. Vamos fazer o prólogo e um da primeira ala. Não sei o que é. Tá carregando. Eu vou aniquilar você e depois desencantar para ganhar pó arcano. Eita, que rude da sua parte, desencantar para se tornar um pó arcano. Olha o que encanhar, só dois barra dois. Excesso dos mortos e vos tem que ser detido. Os heróis se unem para subjugar o Itcheravel. Bom, vamos ver quem eu vou ser. Acho que a Jaina, não sei. Espero vencer. Vamos ver o que temos aqui. Vamos ver o que temos aqui. Ah, tá selando o pacto. Ah, eu tô selando o pacto. Bom, até que foi rápido. Ah, não sei o que temos aqui. Outra! O LITRAI! Outra! O LITRAI! Foi você que pediu. Escolha seus cards com cuidado. É a última vez que fará isso. É a última vez que fará isso. Sai tudo, tá muito alto aqui. Por favor, vende um! Porque eu toquei! Alex, traça! Meus cards são tão bons. Meus cards são tão bons. Tá bom, né? Eu tenho que passar. Porque você tem que perder nesse cartilho. É, tá a caminho. Se tira, eu cheguei no terceiro turno. Contemple meu poder. O próximo feitiço que você lançar... Isso é só! Isso é só! Este deck nem é o mais agressivo. E este deck nem é o mais agressivo. Eu sei. Ah, me dá umas mágicas aí, fi. Estamos quase lá! Como vão as coisas? Tudo bem? Estamos quase lá! Como vão as coisas? Tudo bem? Estamos quase lá! Como vão as coisas? Tudo bem? Estamos quase lá! Como vão as coisas? Tudo bem? Não, nossa! Tá de boa! Cara, no terceiro turno eu tenho que vir quem? O mítico... quem que é mesmo o nome? Milhouse manda a vença pra me ajudar, velho. Aí sim, tá tudo bem. Ele ia... Buu! Evocar mil cards. Não pode somar você. Ninguém é o poder. É absoluto. Cadê o Milhouse nessa hora? Seu Hank vai sofrer. Seu Hank vai sofrer. Resista, camarada! Resista, camarada! Providência intervirá quando você necessitar. Eu tenho fé! Eu estou precisando dela agora! Cadê? Você também servirá a mim. 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 Tá, vai. Eu ia dar um ping em mim. Só pra o cara matar o... Nós estamos quase prontos para... Nós estamos quase prontos para... Pra o que, meu filho? Pra mim ver morrer? Não, não! É... Nossa, não! Tá brincadeira, né? É... É... Derrota? É... Perdi! Isso aí! Perca-se Maga, sua tarefa ainda não é terminada Sua tarefa ainda não chute-se a mim Os vivos tremerão e os mortos obedecerão Não, não obedece não Dá uns tapas na cara desse daí É o que merece O que é isso? O que você se tornou? O que é isso? Chegava no terceiro turno Vinha o Milhouse, destruía as cartas dele Entrava no campo Fazia a mesma edição Estou zoando Estou zoando aqui Os sussurros dos mortos Os sussurros dos mortos É, caso alguém se morrer não tem um Michele Você está frente a frente com os campeões de Azeroth Você está frente a frente com os campeões de Azeroth Você está de brincadeira, né? Quem está comigo? Está de brincadeira comigo, cara? Está de brincadeira comigo, cara? Está de brincadeira comigo, cara? É... É... Só por... Não, espera aí O que é que ele faz aqui? Não causa dano ao atacar? Beleza, então tá Só caso você foi atacado É... Beleza Que lezinha, beleza Cadê a minha cura? Por que você não está provocando? Cadê a minha cura? Por que você não está provocando? É... Como assim não está provocando? e é claro que não vai provocar ser e aí briguei a gente não tem cara o que era mesmo e esse local atacar o que acontece minhas hordas de mortos-vivos estão ao invés de expor vou dar um tapinho aqui próximo de danos a um inimigo está em cima de vida com um personagem aliado eu não espero ah beleza e se eu não cai o seu herói recebe dano equivalente à vida dele eu vou testar isso daqui só por outro o que é ataque só destruiu o meu é só para não é só para não não pode atacar tem mais um e aí e aí a e Quanto poder! Quanto poder! No final do seu plano, causando dano a esse placar. Vou precisar de aventureiros mais competentes. É né, você sabe o que. Não sou eu, é o que? Consegue dois mais vezes as suas placas. Nossa, você está desonho, obrigada. Aqui ó, na cara do Eliane. Não! Não! Esse placar recebe dano, evoque um gnome. Isso daqui vai ajudar um pouco a ele. Se ele está com calor lá, então, tem que manter o refeixado. Nossa, eu estou... Nossa! Não faça nada! Não faça nada! Vai impor as mãos e me curar? Vamos fazer o quê? Vitória! Êêêêê! Vamos aqui! Não deixe que controlem sua vontade! Não deixe que controlem sua vontade! Não deixe que controlem sua vontade! Rebele-se contra o Eliane Rei! Temos que resistir! Temos que resistir! Ainda bem que você voltou ao normal, cara! Não, espera! O cara é do Superman! É a Supergirl! É o Jaina aqui! Ó! Que carta eu desbloqueei aqui? É o Wooder! Não! Eu queria a Jaina! A Rainha do Gelo! Use seu poder recém adquirido contra o Witch Ray! Ou os oponentes ranqueados! Ah! Abriu a porta do desespero! E aí, cidade! Cuidado! Os lacaios do Leite Rei! Podem ser mais difíceis que os inimigos! Cidadela da Coru! 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 Vamos ver essa aqui! Eu construí essa mistura de ovos! Eu construí essa mistura de ovos! Nos cargas dos inimestáveis! Descarte duplicados! Eu construí essa mistura de ovos! 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 Próximo O que você faz? Você não vai escolher o teu amor do seu pai Ei, você quer comprar? Duro de fubá? Você quer comprar? Duro de fubá? É assim? É assim? Ah, beleza Vai ficar zero Olha o bolo de fubá Ok, eu nem sei o que eu vou fazer Vamos ver o que vem pra cá É assim Olha só, no final do seu turn Um com seus três ataques a outro Obrigado Bom Loro Obrigado Obrigado Ótimo 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 meu Deus é o e aí 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 Ai meu, que coisa! Ah meu Deus, cura! Bananinha pra eles! 3... 2... Tem que tirar esse bicho aí depois. Ele roubou alguma coisa, meu. Mais uma cara. Brilhante e cromado! 11, né? 5, 6... Não, tem que pagar pernas. Ok. 7... Que foco! 7... 8... 9... 9... 10... 9... 10... Tempestade de ossos! Tempestade de ossos! Beleza, vou citar alguém aqui. Tempestade de ossos! Tempestade de ossos! Tempestade de ossos! Tempestade de ossos! Pera lá, Kati! É rota lodo? Esqueleto! Tempestade de ossos! Beleza! Vamos aqui! Cuidado todo! Tempestade de ossos! 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 Tomem! O que é implacável? Vocês não são bem vindos aqui! Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Os condenados estão prontos. Eles estão prontos. Apenas uma vez que você tem que ver. Eu não posso matar meu inimigo. Apenas uma vez que você quer. Eu espero que você tenha gostado. Se gostaram, vejam a palestra. Um grande abraço. Você deve ter sido um grande abraço. Eu não posso matar meu inimigo. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau.